Olha que o chão farinhou, todo dia raiou, fez o filho pesca Ao todo tempo quando a praia chegou, agora vamos cantar O mar é tal, o contrador, o santo já sentindo, a minha samba chega O outro dia vem com a água, a pátria é o pino, agora vamos cantar Aê, 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 a Tchau, tchau. Música Música Música